Bendita a crise que te faz crescer, a queda que te faz olhar para o céu e o problema que te faz buscar a Deus. Essa frase é de São Padre Pio de Petreutina. E quantos de nós encontramos o Senhor exatamente num contexto assim, não é mesmo? No meio de uma crise, de um problema, de uma queda. Hoje nós estamos celebrando a conversão do grande apóstolo São Paulo. Perceba que entre o Saulo, o perseguidor dos cristãos, e o grande apóstolo de Cristo, o Senhor, há uma queda. Bendita a queda que te faz olhar para o céu. Não é bem verdade quantos de nós encontramos o Senhor exatamente assim, quando no meio de uma profunda escuridão, enfim, avistamos uma luz. Quando tocamos o fundo de um poço, sentimos uma força que nos fez emergir. Quando não enxergávamos solução, saída, estávamos à beira de um desespero. Fomos quase que como obrigados a abrir as portas para que o Senhor entrasse. Porque tocamos o fundo da nossa impotência, da nossa autossuficiência. Percebemos-nos sufocados pelo nosso orgulho e decidimos então, enfim, pedir ajuda ao Senhor. Perceba que nós estamos atravessando também o mesmo contexto pandêmico. Mas é tão diferente a maneira como as pessoas enfrentam uma mesma situação, assim como é diferente os frutos que nós colhemos. Percebemos, quantos de vocês têm se descoberto mais fortes no Senhor? Mas quantos se deixaram desesperar, perderam a esperança? Porque aqui está o segredo, é como nós acolhemos, é como nós resolvemos viver essa crise, como nós resolvemos enfrentar este problema, como nós reagimos a esta queda. Me chamo a atenção a profunda humildade do apóstolo São Paulo. Quando ainda persegui todos os cristãos, mas se deixou verdadeiramente iluminar por aquela luz, Cristo. É incrível como São Paulo deixou que o Senhor visitasse as áreas escuras da sua vida e quebrasse, desconstruísse os falsos conceitos que ele tinha. É profunda a humildade desse homem que vai se deixar guiar por aquela voz. Paulo não nega o seu passado, mas deixa aqui explícito, faz questão de deixar, de deixar explícito. Ele, perseguidor dos cristãos. Porque hoje nós podemos então olhar para Paulo e dizer, não há caso perdido para Deus. Podemos olhar para aquele homem e dizer, nada é impossível para Deus. Quando acolhemos com profunda humildade a visita do Senhor. O Senhor pôde construir um grande, um imenso edifício espiritual na vida deste homem, porque ele permitiu que o Senhor cavasse em profundidade. A base de todo edifício espiritual é a humildade. Não importa aonde você chegou, não importa a que patamar você já alcançou, se o edifício espiritual não for a humildade, ele não subsistirá. E como vivemos essa humildade? Quando temos diante dos nossos olhos a nossa fraqueza, o nosso limite, e por isso estamos continuamente pedindo e suplicando a graça do Senhor. Quando recorremos com frequência ao sacramento da confissão, porque nos sabemos pecador. Mas não nos entregamos a esta condição, lutamos. Hoje, peçamos ao Senhor que, uma vez tocados por esta palavra, deixemos-nos iluminar por esta luz que é o próprio Cristo. Quais as áreas da minha vida que ainda jazem na escuridão? Senhor, dá-me um coração profundamente humilde, como o coração de São Paulo, que se deixa tocar por Ti. Senhor, no meio desse problema, no meio dessa crise, no meio desta queda, eu te suplico, Senhor, tem de misericórdia de mim. E você já vai perceber quantos frutos podem ser colhidos a partir dessa experiência. Deus te dê sabedoria para que, no meio desta crise conjugal, você possa tirar daí frutos maduros, deliciosos, saborosos. Deus te dê sabedoria para enfrentar, para viver esta enfermidade. Lembra do Padre Léo ao receber o diagnóstico do câncer e ele dizia, Senhor, não me deixe perder um segundo desta doença. Porque ele estava uma oportunidade diante dele de purificação, de amadurecimento, de reparação, de crescimento na intimidade com Deus. Hoje o Senhor nos chama a louvar, a glorificar. Esse louvor, esse louvor a Deus no meio dessa tempestade é o princípio da vitória. Quando nós somos capazes de louvar o Senhor, mesmo no meio da crise, quando nós somos capazes de louvar o Senhor, mesmo no meio daquele problema. Sim, é um problema que muitas vezes nós mesmos nos colocamos ali porque é fruto do nosso pecado, mas o Senhor nos dá a chance de reconhecer o erro e voltar. São Paulo reconhece o erro. e por isso o Senhor consegue edificar uma grande construção. Não precisamos entender muito de construção civil, de engenharia, para compreender que ali onde se deve construir um prédio altíssimo, tanto mais se deve cavar em profundidade. A base tem que ser sólida, mais ferro, mais argamassa, para que se possa sustentar aquele prédio que vai às alturas. É isso que Deus está querendo fazer na minha e na sua vida, construir um grande edifício espiritual, mas para isso é preciso cavar. E por isso nós nos confrontaremos muitas vezes com os nossos limites, com as nossas misérias. Paulo cai. É como que humilhado. Um homem tão cheio de talentos, tão cheio de dons, tão cheio de títulos. E olha que tem um grande zelo pela lei do Senhor, mas está percorrendo o caminho errado e se deixa alcançar por Cristo. Vamos proclamar esta palavra hoje que possa nos trazer também a libertação de todo o espírito de murmuração, de toda a falta de abertura também àquilo que Deus quer construir, desconstruir e construir na sua vida. Essa leitura é a primeira leitura de hoje retirada dos Atos dos Apóstolos no capítulo 22. Vamos rezar? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aí das notificações, porque estamos crescendo a cada dia, a partir dessa experiência com a palavra de Deus. Hoje, no exército de São Miguel, é dia de manusearmos, de maneira especial, vamos aprender com o padre Fábio Galdino, sacerdote exorcista, a manusearmos a espada da palavra. E é exatamente essa experiência que temos feito todos os dias. Temos bradado esta espada, temos levantado e combatido com essa espada do Espírito que é a palavra de Deus. Por isso, rezemos com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naqueles dias, Paulo disse ao povo, eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade. Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso da causa de Deus, como acontece hoje convosco. Persegui até a morte os que seguiam este caminho, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas, o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Eles deram-me cartas de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá a fim de prender todos os que encontrasse e trazê-los para Jerusalém a fim de serem castigados. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei quem és tu, Senhor? Ele me respondeu eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz que me falava. Então perguntei o que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pela mão dos meus companheiros. Um certo Ananias, homem piedoso e fiel à lei, com boa reputação, junto de todos os judeus que aí moravam, veio encontrar-me e disse, Saulo, meu irmão, recupera a vista. No mesmo instante, recuperei a vista e pude vê-lo. Ele então me disse, o Deus de nossos antepassados escolheu-te para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a sua própria voz, porque tu serás a sua testemunha diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o nome dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Incrível o poder do Senhor. Quem diria, quem diria que aquele homem perseguidor dos cristãos, como ele próprio diz, tornasse-se o grande apóstolo, o evangelizador. Como discutir o poder de Deus, quando Deus quer, quando Deus deseja. Deus trabalha ali na nossa miséria, Deus trabalha ali no nosso limite. Deus trabalha ali nas nossas fraquezas. Por isso, hoje é um dia de interceder. Hoje eu quero convidar você a colocar aqui no chat o nome dessa pessoa ou dessas pessoas, por quem hoje nós vamos interceder. Para que elas possam também ver na sua vida resplandecer essa luz, essa luz que traz a libertação de toda cegueira. Essa luz que ilumina toda a escuridão. Aqueles que já caminhavam nas trevas viram uma grande luz. Quem são essas pessoas hoje? Um filho, um esposo, uma esposa, pai, um amigo, um irmão. Talvez um consagrado que esteja ali correndo risco no meio de uma crise vocacional por quem hoje nós precisamos interceder, clamar. Há um grande poder na sua oração de intercessão. e se o Espírito mal te acusa de algo, mais uma razão para você se refugiar sob as asas do Espírito Santo de Deus. Porque há poder em Jesus, não é? Para perdoar os pecados. Você lembra do paralítico? Seus pecados estão perdoados. por isso nós pedimos ao Senhor que pelo poder desta palavra todo espírito de acusação seja repelido. Nós pedimos ao Senhor que pelo poder desta palavra muitos hoje possam enxergar a luz que é o próprio Cristo. Nós pedimos ao Senhor que pelo poder que há nesta palavra o Senhor nos dê um coração profundamente humilde sem o qual não se pode construir um edifício espiritual. Não se pode aprofundar na caminhada com Deus. Senhor, dai-me um coração humilde dai-me um coração dócil, obediente. Senhor, o que eu devo fazer? Hoje faz essa pergunta ao Senhor e deixa que Ele responda no teu coração. Porque o Evangelho hoje nos manda exatamente em ti anunciar e pregar o Evangelho. Batizai fazer discípulos e aqueles que crerem no Cristo aqueles aqueles que recebem confestam a palavra. O Senhor confere poder, autoridade, até mesmo sobre os espíritos maus. O Senhor confere poder, autoridade para curar enfermos. É o que o Evangelho de hoje diz. Aqueles que acolhem confestam a palavra, o Senhor confere autoridade, poder. Que hoje você possa experimentar também na sua vida. Esta graça. Quantas mães que com fé e com autoridade impõem a mão sobre os seus filhos e rezam. E quantos destes jovens têm experimentado a libertação. Quantas esposas que têm imposto a mão sobre o seu esposo até mesmo ali enquanto ele dorme. e com oração cheia de fé com autoridade têm alcançado a libertação do coração deste homem. Quantos filhos têm rezado por seus pais na sua casa. Quantos jovens têm profetizado e têm alcançado conversões, têm alcançado curas, libertações porque o Senhor confere esta autoridade àqueles que acolhem com fé a sua palavra. Está no Evangelho de hoje. acolha esta palavra e permita que Deus faça de ti também este homem e esta mulher que sob o terreno fértil da humildade permite que o Senhor construa e faça de ti um apóstolo um evangelizador. O poder é de Deus, a causa é de Deus. Somos servos inúteis instrumentos fracos, débeis, miseráveis na vinha do Senhor, mas Ele conta conosco. Por isso, eis-me aqui, Senhor. Coloca o nome desta pessoa por quem nós estaremos intercedendo, faz a tua oração diante desta palavra que São Paulo interceda por cada um de nós para que as áreas ainda escuras do nosso coração hoje sejam iluminadas por Cristo. Compartilhe esta palavra, Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro no Rosário da Madrugada às 5 horas no poderoso texto do Combate às 19 horas nesta semana de fortalecimento para todo o exército de São Miguel. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.